E aí rapaziada, o que teremos no vídeo de hoje galerinha? Minha primeira carretilha, mostra aí a mozancacha dela, mostra a danada, mostra, mostra a danada E aí galera, comprei uma carretilha Então se liga aí galera que tá começando mais um Hora do Show E é isso aí galera, vamos que vamos, como disse, minha primeira carretilha Pra vocês que não me conhecem, eu sou Antônio Júnior E aí galera, eu sou a Leia E a gente vai fazer hoje o review dessa carretilha Como vocês sabem, nós pescamos E há muito tempo eu venho namorando uma carretilha Eu queria comprar uma carretilha Big Game Aquelas BG, Brisa BG, Venza BG Mais uma coisa me impediu O preço O preço dessas carretilhas mais em conta que a gente achou Tava na faixa de 500 e pouco, beirando 600 reais E toda loja que a gente ia, eu perguntava Qual carretilha que você tem Com carretilha mais fundo, que caiba mais linha Que não seja uma BG E eles falavam Coral, mostra aí de novo mozão, só pra reforçar Coral, exatamente Então fui pesquisando de loja em loja E achei uma coral acessível Trezentinhos galera, trezentinhos reais Trezentinhos Trezentinhos Carretilhas, tem mais barata? Tem Mas não vai ter um carretel tão fundo Com a capacidade de linha que essa daqui tem Essa daqui galera, vamos lá De 0,30 está cabendo aí 160 metros Como nós pescamos em pesqueiros A linha que a gente usa é geralmente a mais grossa Vai ser de 37 para cima A gente não recomenda pescar com a linha inferior Porque ela vai se romper no puxão que o peixe der E isso realmente vai acontecer Você vai perder o seu troféu Vai perder a linha Vai perder o encastor O anzol E vai perder o peixe Que é o mais importante Mas simbora galera Vamos para as especificações da danada Como eu já disse aí De linha 0,30 vai caber aí 160 metros De linha 0,40 que é o que eu estou usando Está cabendo aí uns 90 metros Vamos lá O que mais ela tem aqui Relação de recolhimento Dela é de 7,0 Para uma volta que eu dou Eu dou uma volta na manivela O carretelzinho aqui dentro roda sete vezes Negrada Olha só que beleza Que beleza Maravilhoso né Vamos lá Rolamentos 5 mais 1 O carretel dela é de alumínio A estrela da fricção também é de alumínio O corpo dela é em grafite A sintonia fina dela não é ponto a ponto Aqui Mas a fricção é Escuta só esse estrelinho Ah que delícia Bando de máximo Bando de máximo Vamos ver o que Ela não tem o freio magnético Mas ela tem aquela regulagem do freio centrífugo Você só precisa puxar aqui esse pininho E girar para baixo Vamos lá Aqui Vai de 0 a 6 pessoal Vamos ver esse foco aí 0 a 6 O freio centrífugo dela Para encaixar de volta Só girar para cima Está lá Novinha galera Novinha Novinha Olha só que beleza Olha só que beleza Olha só Carretilha coral Da Albatross O guia fio dela aqui Não é de Cerâmica Mas Até agora Não vi dar defeito nenhum Galera fala Não tem que ser de cerâmica E não sei o que Não sei o que Já tirei grandes peixes Com a bichona E está aí zerada Zerada galera Se cuidar bem Equipamento Para mais de ano Não vou mentir para vocês não Uma coisa que eu não gostei nela Que eu ainda estou me acostumando É a manivela Sou acostumado Sou pescador de molinete E a manivela de carretilha Essa daqui é dupla As big game Geralmente tem a opção De ser uma manivela Só uma manivela de força Mas não Essa daqui é dupla É curtinha Geralmente a mania Que eu estou fazendo É isso aqui Dá uma cutucada Com o dedão no de cima É isso que está me incomodando Mas é uma questão de costume Eu vou pegar a prática Com o tempo E galera Esse vai ser o nosso Reviewzinho de hoje Essa carretilha Coral da Albatross Fishing Mais uma vez a caixinha Mais uma vez a caixinha A outra coisa A caixinha Falar em caixinha Uma especificação Que não vem na caixa Aqui Vamos ver se focar para vocês O drag dela A força do drag Eu pedi para o vendedor Dar uma olhadinha No catálogo E ele olhou para mim A força do drag dela É de 5kg Galera Já vi vídeo aí De gente falando Que é de 4kg Não sei o que Que chega a 8kg Mas não É 5 ou 4kg O drag dela Você também pode Encontrar ela Na versão vermelha Ela tem duas cores Tem a azul E tem a vermelha Aí vai do seu gosto Vai do seu bolso Também Se você for comprar ela Mas eu indico Realmente essa carretilha Até agora Ela só tem me surpreendido E é isso aí galera Então Fiquem com Deus Boas pescarias Até a próxima Deixe o seu like Comenta Curte E Ficamos por aqui Valeu